E aí, pipocada! Esse unboxing tá muito especial. A minha Ecodote acabou de chegar pelo correio. Então confere comigo esse pacotinho tão esperado e as primeiras impressões. Mas antes de abrir esse pacotinho, corre e se inscreve aqui no canal, porque esse canal é um canal de universo nerd. Você vai amar fazer parte dessa comunidade. Aqui tem filmes, livros, games, colecionáveis, tem o clube de leitura. Sempre tô na Twitch, fazendo maratona. Então vem fazer parte dessa comunidade, gente. Essa embalagem é uma decepção pra começar, porque é um produto bem caro. Então olha só, gente, isso não protege nada. Talvez se tivesse fechado mais aqui, teria protegido mais o produto. Então espero que não tenha acontecido nada com a minha Ecodote. Então bora abrir esse pacotão. Olha o barulhinho. Silêncio para o barulhinho. E ó, tem um plástico bolha aqui dentro, mas mesmo assim, gente, não protege muito não. Então, ó, a caixinha veio bonitinha. Ai, gente, tá impecável a caixinha. Aqui, ó, tem uma amassadinha aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, tá dando pra ver? E essa é o modelo da nossa Ecodote. Alexa, fica feliz em ajudar você. Tcharam! Ai, ansiosa. Aqui o plastiquinho tá bem selado, ó. Bora abrir. Então vamos lá. Opa! Alexa, aberta aí. Aqui, ó. Tcharam! A nossa Ecodote. Gente do céu, ela é muito linda! Ai! Aqui veio na caixinha, ó. O nosso carregador, né, é branquinho. Uau! E é um carregador bem grande, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Esse cabo é muito bom. Ele é 15 volts, ó. Ele é bem extenso. Então, assim, a tomada, ela fica ali do computador. Então, eu vou conseguir ligar a tomada, né? E olha, gente, que beleza! E esse cabo aqui, ele não é solto, ó. Ele é fixo. Aqui veio um manualzinho, ó. Bem pequenininho. Esse é o manual. E aqui tá ensinando a gente, ó, como a mexer com a nossa Alexa. Tcharam! Gente do céu, olha que coisa mais linda. Cabe na palma da mão, ó. Tem as entradinhas aqui. E bora abrir o plastiquinho do capitalismo. Eu amo esse barulho de plastiquinho, mas, ó. Ah! Acho que nem fez barulho, né? Flopei o vídeo, ó. Ah! E essa nossa Ecodote, ela é bem pequenininha. Cabe na palma da mão. E essa é azul, gente. É um tom vintage, muito bonitinha. Aqui a gente tem, né, os comandos, que é volume mais, volume menos, comando de voz. E aqui é a ação da Alexa, né? E aqui a gente tem as duas entradinhas, ó. A primeira entrada é essa aqui, né? Onde a gente vai ligar o nosso carregador. E a segunda é pra extensor. Então, bora ligar a nossa Alexa. Acabei de ligar a Alexa. E ela é bem ativa ao toque, ó. Ela lá! Seu dispositivo está pronto para configuração. Baixe o aplicativo Alexa e siga as instruções. Então, a gente tem que baixar o aplicativo primeiro pra começar a configurar a nossa Alexa. Olha, gente, ela já acendeu, ó. Ela funciona direto na tomada, então tem que colocar esse cabinho aqui, né? Ou colocar ela no nosso computador. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz! E aqui ela acende a luz, ó, quando ela tá ligada. Então, agora é só baixar o aplicativo Alexa, né? Eu já baixei o aplicativo aqui. Deseja enviar notificações, permitir. Adicione o widget pra falar com a Alexa. Ok. Echo Dot pode ser configurado. Continuar. Conectando ao dispositivo. Procurando Wi-Fi. Seu Echo está pronto. Alexa já configurou as horas, ó. Tudo automático. São 16 e 42. Ai! Tenha um bom resto do seu dia. Obrigada, Alexa. Alexa, qual a cotação do dólar? Um dólar é aproximadamente 5 reais e 62 centavos. A propósito, parece que você é novo por aqui. Se você tiver alguns minutos, posso ajudar você a começar. Devemos começar agora? Alexa, pode começar, por favor? Recomeçar. Alexa, você é capaz de fazer uma lista de compras? Você já tem uma lista denominada de compras. O que devo incluir nela? Alexa, coloque leite de soja na minha lista de compras. Alexa, põe água de coco na minha lista? Adicionei água de coco à sua lista de compras. Alexa, lê o meu Kindle. Gente, ela tá linda meu livro. Gente, ela tá linda meu livro. Alexia, lê mais devagar. Lendo em 90% da velocidade normal. Audiobook. Here is the link to the free audiobook. Ela tá linda, Alice, no País das Maravilhas Inglês. Alice. Alexa, qual a frase do dia? Aqui está a citação do 3 de dezembro. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Que show! Alexa, qual a estação do ano? No hemisfério sul é primavera. A primavera começou em 22 de setembro de 2021 e termina em 21 de dezembro de 2021. Ai, gente, é o máximo! Gente, olha isso aqui! Alexa, me acorde às 9 da manhã. Alarme configurado para amanhã às 9 da manhã. Alexa, você está bem? Eu agradeço a sua preocupação. É sempre bom estar atenta ao impacto de suas palavras nas pessoas. Alexa, boa tarde! Boa tarde! Hoje é dia de Gustavo Kirten vencer André Agassi na decisão do Masters Cup 2000 em Lisboa. Guga já tinha despachado a lenda... Alexa, para! Alexa, como dizer Feliz Aniversário em espanhol? Feliz Aniversário em espanhol é... Feliz Cumpleaños! Alexa, traduz para mim Happy Birthday! Aqui está algo que encontrei na web Traduzir. De acordo com o Proz.com Tradução em inglês. Desejamos-lhe Feliz Aniversário! Tudo de bom e muita sorte! Alexa, faz ASMR para mim! Olá! Prepare-se! Porque essa música não vai sair da sua cabeça! Baby Shark Alexa, para! Alexa, toca uma música! Aqui está uma estação popular chamada MPB no Amazon Music. Alexa, quantos livros tem na minha biblioteca do Kindle? Há sete livros na sua biblioteca Kindle, incluindo Alice's Adventures in Wonderland, The Petit Prince French Edition e Love Gelato English Edition. Para ver a lista completa, acesse a sessão Reproduzir no aplicativo Alex. Alexa, bolo vegano! Resultados do Cookpad Te recomendo o bolo de banana vegano. Você precisará de uma hora e está pensada para 10 a 12 pedaços. Quer ouvir os detalhes? Procurar o próximo ou quer uma receita diferente? Alexa, para! O que, hein? Até logo! Alexa, Alexa, leu o livro do Kindle para mim? Retomando Alice's Adventures in Wonderland 150TH Anniversary Edition Cultury Classics English Edition Que é o seu livro mais recente. O tempo restante do livro é de 3 horas. Gente, é muito alto. Alice was beginning to get very tired of sitting by her systems. Gente, o som é muito bom. É muito alto o som dela. Nossa! Então, meus amores, esse é o review da nossa Echo Dot. E a Alexa, ela é assistente pessoal da Amazon. Então, ela vai estar em vários produtos da Amazon, né? Em todas as caixinhas da Amazon. A gente vai contar com a ajuda da Alexa. E assim, o que é muito bacana é porque conectando alguns aparelhos, né? A nossa Echo Dot, ela é capaz de ligar e desligar as lâmpadas da casa, de ligar e desligar o computador, a nossa televisão, entrar no Prime Music, entrar no Prime Video. E assim, é só alegria, né? Sem contar, né? Que ela lê os livros do Kindle. Então, a gente pode estar limpando a casa, limpando as estantes, fazendo as nossas coisas, né? Dirigindo. E aí, a nossa Alexa está ali sempre nos auxiliando, né? Sem contar, gente, que a pronúncia dela em língua estrangeira é muito bacana, né? Algumas pronúncias dela realmente não são boas, igual no Clube do Livro dos Homens, né? A Alexa lê Jéssica. Mas nada assim que você não vai entender. Então, é uma mão na roda para estudar a língua estrangeira, né? Para falar espanhol, para falar francês, inglês, porque ela lê livros em todos os idiomas. Então, é só alegria. Então, é isso, meus amores. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. É isso, meus amores. Legenda por Sônia Ruberti